Oi, ai, ai, pessoal de casa! E aí, beleza? Que bom que você já está aí Porque hoje tem Quintal Podcast! Yeah! É, Gostor! Aproveita e fala pra eles Que tem sessão dupla Do Quintal Podcast! Eba! Olha lá, Dorô! Todo mundo gostou, não é mesmo? Então, bora gravar! 3, 2, 1 Gravando! E a primeira história é O aniversário de Dona Fulô! E tudo acontece No Arraial de Santa Clara Esse povoado Era um lugar muito alegre Cheio de crianças e bichos E dentro de uma grande árvore Repleto de pássaros E flores Ali morava uma senhora Que já ia pra mais de 100 anos de idade É, a Dona Fulô! A flor madura do sertão Vendedora de chás Água de cheiro E essências Dona Fulô! Ô, Dona Fulô! Tá em casa! É, eu tô precisando de umas beberagens Cochete, é tudo em galinha Entre e se sente, minha filha Muito bem É, eu não quero demorar não, viu? Eu só vim pra uma delícia Um chazinho calmante pra mãe E uma água de cheiro pra Ritinha A água do chá tá fervendo Enquanto eu separo as coisas pra tu levar Come uns biscoitinhos E tome um chazinho, ó Que tu tá muito mirradinha, vice Hum, tá muito agradecida Tá muito gostoso, viu? Agora me diga uma coisa Por que que tu tá toda enfeitada desse jeito, hein, Piguelinha? Tem mais pulseira aí Do que braço E os cabelos, os cabelos bem trançados Cheio de laçarotes Oh, gente, dona Fulhu E a senhora não sabe, não? Oh, gente Não É dia de que, hein, Piguelinha? Tem festa, é? Eu tô enfeitada assim É pra sua festa de aniversário E hoje é noite Reparei na minha saia vestida Olha que beleza Menina Que tinha me esquecido Também Já vou completar 113 anos, é? Não dá pra lembrar de tudo Ó, mas tu Tá bonita mesmo, hein? Tudo isso é pra mim, é? Ah, a senhora parece ser muito mais O pessoal daqui a pouco tá chegando E eu preciso voltar depressa Porque mãe tá com os negros irritados Por causa da preparação das coisas Piguelinha Essa não é a hora de se perfumar Deixa eu colocar mais umas gotinhas de essência de clor aqui Mais uma mexidinha Hum, que cheiro maravilhoso Hum, que aroma Hum, mas que buquê Hum, porra, fala um bocadinho desse perfume Ah, por favor, vai Pronto, pronto Agora ande logo Ande logo que eu também Preciso me aprontar Eu gosto é muito de festa Eu quero dançar até Ai, obrigada, Dona Fulô Ai, ó Feliz aniversário Depois que a Piguelinha foi embora Dona Fulô tratou de se empelequidar E no vilarejo de Santa Clara Não se falava em outra coisa A não ser Natal da Festa Zé, ô Zé Os Zé que já estão prontos na carriada, Zé Estão todos aqui já terminam Espera, espera Só tem que enfeitar os bichos Deixa comigo E tava todo mundo em pavorosa A criançada correndo de um lado para o outro Oh, gente, meninada da nada Para de molecagem Arreda daqui Vai lá pro terreiro pra brincar Vai, 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 vai Havia o pessoal ensaiando música com o sanfoneiro Enquanto outros Acomodavam fomes e bebes na carroça Parecia impossível Mas o povo conseguiu se organizar E aí foram todos Encarregada para a grande árvore da Dona Fulô Úrsula Vem cá, Úrsula Oi, Bastião Fala, o que você quer? Você tá vendo aquela colmeia ali? Tô, 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 parece que ela tá cheia de abelha É Vamos tocar uma pedra ali Espantar as abelhas E pegar o mel delas, vamos? Hum? Achei? Já não sei, não sei Será que é uma boa ideia? Cara, deixa de ser estraga prazer, ô Hum, estraga prazer, é Então olha só E não é que a tal da Úrsula Só de raiva da ofensa Atirou uma pedra na colmeia Hum, a colmeia Hum, a colmeia Fui no paliço amado Todo mundo fugindo das abelhas Ah, não foi nada da nada Da próxima vez Vão ficar tudo em casa, viu? Hum, a sorte É que eles estavam ali perto da casa E Dona Fulô Viu de pressa e tomou as providências Hum, a flor madura do sertão Que era amiga das abelhas Só com um assobinho Recolheu todas elas dentro de um pote E aí, o povo começou a festejar Ali mesmo, a aniversariante do dia Dona Fulô Viva 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 Dona Fulô Obrigado Muito obrigada, minha gente Vocês são muito queridos E aí, então se vai festejar Viva Dona Fulô Dançando ciranda em volta da fogueira Flor minha flor, flor deita Flor minha flor, laia 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 Flor minha flor, flor deita Flor minha flor, laia 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 O anel que tu me deste Flor deita, era vidro e se quebrou Flor deita, o amor que tu me tinhas Flor deita, era fogo e se acabou Flor deita, flor deita Flor minha flor, flor deita Flor minha flor, laia 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 Flor minha flor, laia 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 Agora com vocês, papagaio louro! Essa história se passa numa cidadezinha do interior chamada Dois Córregos, no sítio do fundão de seu Zé de Alencar. Era um velhinho já aposentado da vida na roça e que adorava ficar na varanda da sua casa, sentado na cadeira de balanço, apreciando o salsicor e os bichos da noite começarem a sua cantoria. Eita, muito bom sem porteira, ah que belezura, som gostoso da noite. O Zé de Alencar tinha um grande amigo, o louro, um papagaio muito esperto e que adorava contar piadas. Currupaco, currupaco, eita, mundão sem porteira, você sabia por que a Maritaca toma banho de porta aberta? Não, não sei, diz aí, Lúrno. Currupaco, porque tem medo que olhem pela fechadura. Currupaco, ra 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 Currupaco, ra 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 Quando a asma atacava, o seu Zé fervia água, pingava umas gotinhas de eucalipto na panela e colocava debaixo da gaiola, cobria com um pano, para o louro poder ficar respirando o vapor. Calma, calma, eu vou ligar o rádio para distrair enquanto você faz a narração, calma. E assim, aqueles dois iam vivendo, cuidando um do outro, até que um dia... Alô, Mercedes? Oh, é o senhor? É, preciso do C, viu? Vem de pressa! Curpa com, curpa com o piscinho! Vozinho, sou eu, Mercedes. Ah, minha neta! Finalmente, minha neta! O que aconteceu, vôzinho? Assunto urgente, curpa com! Minha neta, minha hora está chegando, eu vou partir imediatamente. Não, não diga isso! O senhor está com a saúde perfeita, não pode morrer agora, vô! Curpa com, morrer? Bater as botas? Curpa com! Rá, 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 rá! Curpa com, rá, 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 rá! E quem foi que falou em morrer? Não! Eu vou viajar para a capital e preciso que cuide do louro para mim! Curpa com, socorro! Curpa com, curpa com! Essa aí não sabe lidar com o bicho! Curpa com, rá, 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 rá! Frescariona na cidade! Curpa com, rá, 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 rá! Ah, ela sabe sim, sabe sim! Fui! Iiii! Bom, o seu Zé de Alencar viajou, deixando o Mercedes tomando conta do louro. E todo dia só para provocar, antes mesmo do sol despontar no horizonte! Curpa com, para de acordar! Curpa, curpa! Levante a preguiçada! Curpa! 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 Fica quieto, louro! Curpa! Curpa! Não precisa jogar nenhuma sandália em mim, não é, Curpa? Curpa! Curpa! Ela queria era sumir com ele! Até que é uma noite! Boa noite, louro! Vou dormir com o tampão dos ouvidos! Assim, não tem perigo de você me acordar tão cedo! Curpa! Curpa! E se eu precisar de você durante a madrugada, hein? Curr! Não, não vai precisar não! Você já fez sua inalação hoje! Fui! Curpa! E quando o Mercedes se deitou, uma raposa esfumeada entrou na casa, subindo nas coisas e derrubando tudo que vinha pela frente! Curpa! Curpa! Quem está aí, hein? Curpa! 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 Que a Mercedes salvou o Papa Raio E eles se tornaram amigos para sempre Até o seu Zé de Alencar voltar A Mercedes ia todo final de tarde Para a varanda Para ficar apreciando a paisagem Ouvindo as piadas do seu novo amigo Eita mudão sem porteira Mercedes, Mercedes, você conhece a piada do papagaio fofoqueiro? É, viu como é possível e fácil Quem vem da cidade se acostumar E se encantar com o mundo rural? E de dois marrentos nasceu uma verdadeira amizade Final feliz na história e no nosso encontro de hoje Beijos a todos Mua!